Olá, eu sou a Pitu do blog roqueirevaidosa.com e hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a fazer umictação capilar em cabelo liso Se bora! A umictação capilar em cabelo liso é bem diferente do que em cabelos cacheados Muita gente se acha que é a mesma coisa, mas não é Existe uma diferença entre massagem no couro cabeludo, que é a massagem capilar e umictação capilar Muitas pessoas se confundem nessa área e acabam exagerando e saturando o cabelo de oleosidade e depois reclamam que tá tendo queda, quebras e que não gostou muito dessa tal de umictação capilar aí Pra começar eu quero explicar pra vocês que o cabelo liso ele produz maior oleosidade principalmente na raiz, mesmo que você utilize descoloração o cabelo na sua raiz ele sempre fica sujo muito mais rápido tirando o volume ou deixando aquele cabelo bem estranho que é o cabelo bem oleoso aqui, muito ressecado aqui né, e com as pontas meio que... você pode estar repetindo esse procedimento de uma a duas vezes na semana é importante falar pra vocês que muita gente não gosta de fazer umictação capilar porque leva na raiz e aí o cabelo fica pesado e acaba ocasionando queda o que deixa a pessoa meio nervosa e aí nunca mais quer usar isso ocorre porque o couro cabeludo dessa pessoa ele já está bem oleoso ele já tem uma oleosidade boa e aí você acaba sobrecarregando isso o cabelo fica pesado, não aguenta e pum tchau, adeus, vamos embora pra realizar esse procedimento é preciso estar o cabelo sujo então deixa pra aquele dia que você sabe que vai ter que lavar o cabelo mesmo aquele dia que você acordou o cabelo não está legal e vai ter que lavar é esse dia que você vai usar o óleo e é bem melhor fazer isso porque você vai lavar o cabelo uma vez só ótimo para os dias de inverno aquele dia que está um frio pra caramba que você vai ter que lavar o cabelo você vai matar duas tacadas em uma só você vai pegar um tipo de óleo que você tem em casa óleo vegetal que pode ser óleo de coco, oliva pode ser também óleo de argã os óleos mais puros em si você vai dividir o cabelo no meio super simples, pode ser com a mão mesmo a ideia é colocar o cabelo todo pra frente de uma maneira que te facilite na hora de aplicar o óleozinho coloque um pouco de óleo na mão e dê uma esfregada na mão de leve pra esquentar um pouquinho o óleo principalmente se for de coco e aí você vem aplicando sempre da ponta do cabelo até mais ou menos a altura da sua orelha então vai aplicando sempre da ponta até a orelha faça isso dos dois lados e certifique-se que você passou em todos os fios então repita mais umas duas ou três vezes o procedimento esse resíduo de óleo que fica na sua mão você pode passar ele como se estivesse fazendo carinho na sua cabeça bem devagar, movimento bem sigiloso nada muito de agressividade pra você estar esfregando então nada pesado pra não forçar o couro a produzir mais oleosidade então faz o movimento de carinho pra ativar a circulação e assim ela puxar os nutrientes do seu óleo feito isso em todas as partes do cabelo é hora de você deixar ele descansando mais ou menos uns 10 a 20 minutos antes de lavar você pode deixar solto, pode prender eu prefiro ficar com ele solto porque eu não gosto de prender meu cabelo molhado de jeito nenhum tá? e pronto, agora vamos retirar o produto passando-se o tempo de repouso desse óleo no cabelo é a hora de lavar com shampoo e condicionador simples, shampoo e condicionador tenho que avisar vocês que pra realmente retirar essa oleosidade que fica no cabelo você precisa lavar pelo menos duas vezes com o shampoo antes de aplicar o condicionador que ele vai tirar bastante a oleosidade pra que assim ele não fique pesado depois é só condicionar deixar os fios secarem ou usar o secador e tá pronto só isso agora que você já sabe fazer uma equitação em cabelo liso não esqueça de inscrever-se aqui no canal ó, clica aqui embaixo não esqueça também de ir do lado ali tem uma rodinha ó, clica ali pra você receber as atualizações em primeira mão senão você fica lá pra trás o YouTube não te passa isso, sabe? clica aí deixa seu comentário aqui por gentileza eu quero saber muito a opinião de vocês se vocês já usaram assim se vocês não usam, se vocês se dão bem com óleo que eu tiro todas as dúvidas faça a sugestão do próximo vídeo aqui embaixo me acompanhe nas redes sociais pra gente trocar informações um mega beijo da Pitu até a próxima tchau